Ô Biquinho, rolou uma parada aí essa semana, mano. Parece que a sua rapaziada quebrou a nossa, a nossa quebrou de volta, e a galera tava falando aí o que que ia rolar, e eu mandei geral morrer com isso aí, porque, mano, eu sei que vocês tão na pista aí começando agora, tá ligado? Só que, porra, não veio uma mensagem sua do lado daí falando que, porra, foi engano ou foi mal, tá ligado? Eu vou ser bem sério, mano, eu não tava aí, tá ligado? Eu não sei qual foi a situação. Eu até achei que, pelo que passaram pra mim aí, foi que tinha tudo sido resolvido, por isso que eu nem entrei em contato pra saber como é que tava as paradas, tá ligado? Mas, assim, me falaram bem pouco de como foi, eu também perguntei, não entendi muito bem, a rapaziada ficou um pouco, meio, questão feito algo de errado, não entendi muito bem a situação. Só que é aquela, mano, se ficou algo pendente aí dá pra gente resolver, tá ligado? Não, não ficou, tipo, já morreu, já foi, acho que já tem uma semana, sei lá. Só que, assim, mano, rolou e, tipo assim, não veio nenhum contato falando assim, ó, rapaziada, foi engano aqui da minha parte, foi engano da nossa, morreu, morreu, já era. Mas tá susa, mano. Passei pra ele aí, velho, as paradas aí. Então, quanto a isso, então, peço desculpas aí se eu ver o da nossa parte, tá ligado? É que eu, real, fiquei por fora, eu achei que os moleque tinham acertado tudo aí. Não, relaxa, eu também nem tava aí quando rolou. Tô sem estresse. Tô sem estresse.